Armas e egrifes, sushi na minha camisa Eu sou um preto chique, dona que não te dá mais bola Eu tô neve, dona que não te dá mais bola Eu tô neve, dona que não te dá mais bola Eu tô neve, dona que não te dá mais bola Eu tô neve, dona que não te dá mais bola Eu tô neve, não faço a mini rock Você sabe que eu tenho dream Todas as cargas importadas chegam em 15 É que eu tenho muito mole pra jogar você Seguem o plan, se tu ligas por dois vinhos Cantina Santa Rosa, fumar não sou espécie Ela me prefere, fala que não me esquece Ela me escreve tudo bem, gostosa sem estresse Hoje eu vou 60, amanhã paga boquete 5k na minha maleta, eu vou gastar em drogas Armas e egrifes, tudo que o nego transporta Tipo Bonnie e Cláudio, chego chutando a porta Milhares de nossa testa sem saíram fora Tô empilhando esse cash Tô juntando o grano e bebe, tô em nova jazz Só me não me liga, ela nunca me esquece Saudade de quadro, lasco o meu Big Mac Mas nada mais é como o antes Com sugravejado, tô cheio de diamante E eu faço a mini rock, tu sabe que eu tenho drink Todos os carros importados chegam em liquidez É que eu tenho muito mole pra jogar você Seguem o plan, se tu ligas por dois vinhos Cantina Santa Rosa, fumar não sou espécie Ela me prefere, fala que não me esquece Não me escreve tudo bem, gostosa sem estresse Hoje eu vou 60, amanhã paga boquete Armas e grifes, sou roxinha da minha camisa Eu sou um preto, chic Armas e grifes, sou roxinha da minha camisa Eu sou um preto, chic Tando aqui, não te dá mais bola, eu tô em outro Eu nem ligo pra essa vida, fute Essa vida é uma gelama, eu juro que eu mergulho Por que me levam pro céu? Só uns grifes, bitch Essa vida é tipo meu Armas e grifes, sou roxinha da minha camisa Eu sou um preto, chic Armas e grifes, sou roxinha da minha camisa Eu sou um preto, chic Temos alguma coisa pra complementar nisso daí, véi Cê só botou a vodka mesmo nessa porra aí, véi Mais vodka e gelo, véi Pô, não tem nenhum suquinho lá não, véi Pô, cê não abre a geladeira lá pra checar não? Pô, cê não abre a geladeira lá não, véi